Não! Eu sou um streamer popular, eu sou youtuber, ok? Tenham as mãos. Black Arthur's for life! Alguns youtubers acham que estão acima da lei e que podem fazer qualquer coisa. Mas algumas vezes isso acaba da pior forma. Aqui estão alguns casos que youtubers foram presos. A polícia invadiu a casa do Speed e o prendeu. Paul E! O que? Toe no para. Pôr, pôr, pôr! Ei, ei, ei. Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! K increase! Ei, ei! 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 Ele e seus amigos nem sequer sabiam porque ele estava sendo preso. E foi aí que eles descobriram o culpado por trás de tudo isso. Mesmo após descobrirem que um fã estava por trás dessa brincadeira, os policiais não queriam acreditar e Speed foi levado. Você sabe o que a streamer é? Você já ouviu de uma streamer? Ok. Então, sobre a streamer. O que você disse? Não, eu não fiz nada. Aparentemente, alguém chamou a help center em Iowan e disse, eu quero falar com a família. Não, ele é claro. Ele é claro. Ele é claro. Nós estamos aqui para fazer isso, certo? Sim. Porque da escola, certo? Sim. Be on my side. Work with me. Sim. Eles dizem que você tem um Glock, um AR-15, e eu quero ir para todos. Sim. 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 Eu acho que você vai ter uma casa e eu vou colocar aqui. Sim. Eu acho que ele está escondido. Sim. Sim. Você quer dizer isso? Sim. 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 e eles provavelmente estão desculpados, desculpados ou algo assim. Não, eles são apenas trofos, eles são apenas trofos. Bom, isso foi muito sério. Eu sei, mas é uma chamada... É por isso que nós temos que fazer nosso trabalho. Oh meu Deus, mano. O que está acontecendo? Eu sou uma streamer, eu sou uma população, é uma chamada, ok? Eu estou tentando explicar, vocês não entendem o que estou tentando dizer. Eu sou uma população streamer. Até a mãe do youtuber teve que ir até o local para tentar explicar o que aconteceu. Oh meu Deus, isso tem que parar. Não, vocês estão pegando meu filho, as pessoas continuam pegando meu filho. Vocês estão com ele em handcuffs agora. Nós vamos ter certeza que ele não vai arrepender. Não, ele não vai arrepender. Vamos lá. Ei, Sarge. Essa é a sua mãe e... A polícia está em torno da minha casa, né? Deixa eu falar com ele. Eu entendi. Eu entendi. Nós estávamos preocupados por você. Quem disse isso? Como eles... Como eles... Como eles... Essas pessoas estão brincando. Vocês vão ter que descobrir isso. Vocês vão ter que descobrir. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Eu vou tentar... Vocês vão pegar o FBI e encontrar as pessoas. E ver quem o envolveu. Isso é quem tem que estar em handcuffs agora. Eu entendo. Depois de uma investigação, os policiais fizeram isso. Não, não, não. O que eu quero te dizer é o que estava dizendo. Sim, sim. Então, o que estava dizendo para nós foi que... Que era alguém... Você... E eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Sim, sim. O que você está gravando? Olha, eu estou para o seu carro. Sim, é meu carro. Você conhece o seu carro? Sim. O problema é quando eu cair , ele não cognei e atinge fotos. Eu tenho o seu carro. Você tem o ID? Em você? Se você não tem uma varela com outra. Não. Você vai ver que essavar. E se você está bem, eu vou deixar você. Você está me perguntando real quick, sir. Você está acabando por aqui? Por que? Eu estou falando para você. Só um segundo. Segundo, man. Ei... 10. 15. Você está mostrando para o carro por mim. Você está... Você me diz por você. Me diz, por isso. Ele foi realmente levado para a prisão e acabou descobrindo que tudo isso foi armado por um amigo. Esse amigo tinha planejado toda essa pegadinha desde o começo? Mas esse youtuber foi preso de verdade, e mais de uma vez. Sim, estamos falando do Logan Paul, e o cara fez uma bagunça enorme na Itália. Ele foi expulso do hotel por quebrar o corrimão da escada, foi expulso de restaurantes e por fim foi preso. De algum jeito ele conseguiu gravar o que aconteceu dentro da delegacia. No fim, ele teve que implorar para ser solto. Esse youtuber fez algo horrível na Disney e foi preso. O nome dele é Jay Station, e já era conhecido por fazer coisas erradas, como fingir a morte da sua namorada só para ganhar views. Mas a coisa ficou feia mesmo quando ele tentou invadir a Disney, gravando tudo para postar no seu canal. Um dos seus amigos abriu uma live para mostrar tudo o que aconteceu. Então, meu irmão Jay Station e eu já chegou em Disney World, galera. Nós estamos planejando um dos mais épicos vídeos que ninguém tem feito ou tentei em Disney World. Mas, infelizmente, nós temos um grande problema, porque... Nós apenas entramos na porta de segurança, ok? E Jay tinha o baguinho, ele tinha o baguinho, ele tinha que colocar o baguinho na mesa e entrar no x-ray machine. Ele entra no x-ray machine e o baguinho é frikin' gone. A coisa engraçada foi que eu estava gravando ele. Eu gravava ele, porque eu estava fazendo uma brincadeira, e aí o cara vem e diz assim, Sir, você vai ter que deletar esse clip, nós não podemos ter que mostrar a nossa segurança no vídeo aqui. Então, se eu tivesse encontrado o garoto que roubeu o baguinho, o garoto de segurança me fez deletá-lo. Então, agora eles estão chamando os policiais, mas, sabe o que? Se a segurança lhe diz, você tem que colocar o baguinho aqui, entrar na máquina e depois você sai e o baguinho é frikin' gone, ele se encontrou com Jay novamente, e ele revelou o que a polícia fez enquanto a câmera estava desligada. Os seguranças foram novamente até eles, e foi aí que isso aconteceu. E aí, eu vou deixar o baguinho aqui. Mas eu vou deixar o baguinho aqui, mas não é problema. Se você não vai fazer nada aqui, se você vai fazer nada aqui, se você vai fazer nada aqui, Ok, então, nós vamos fazer nada aqui, mas o baguinho está estando. Eu vou deixar você não fazer nada em este lugar. É tudo bem, eu vou deixar o baguinho aqui, não é problema. Gente, eu não sei o que está acontecendo, Jay só foi arrestado por ter o baguinho aqui na Disney World. Como isso acontece, gente? Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que você está fazendo. FAB ce 돌�ilógio de mim!